O que que você tá resmulgando aí? Ah, eu acho que esse sim, esse vale. Não, essa daqui tá muito fora do padrão. Esse eu acho que vale. A gente já voltou pro ar. Como que eu vou falar pra ele? Oi, Vini. A gente já voltou pro ar, o que que é que você tá? Eu tô olhando aqui as fotos dos supostos fans. Porque eu não sei se eles tiveram coragem de mandar foto deles de verdade. Tem muita gente que tá mandando filtro na foto. Filtro? Não vem com insegurança aqui não, hein? Bom, a gente tem um plugin na nossa plataforma 360 que a gente remove todo o filtro. Você pode ver que a Pedrita, né, ela vem toda montada. A gente remove todos os filtros dela. Parece até a minha barba. Parece também. Que eu não tenho. Isso. É sombra no seu rosto. Mas quem não precisa de usar filtro, Vini, é um artista muito famoso. Ah, é, né? É um artista muito famoso. Já ouviu falar no... Daqui a pouquinho você vai falar quem é. Então tá. Daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho a Pedrita também vai julgar as fotos da nossa audiência. Pessoal aí, ó, os Alvivácers. Isso. Então, na plataforma 360, a gente vai colocar a foto de vocês e a Pedrita vai julgar se tá dentro do padrão de beleza ou não. E que padrão de beleza que é esse, né? E tem que aguentar a verdade. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Pedrita Hans. Diga. O que foi que aconteceu com a JK, Pedrita? Ficou diferente, né, Vini? Ficou bastante diferente. Ela que, né, tá... Deu um monte de coice na internet aí. Porque a galera resolveu criticar o padrão de beleza dela, né? Vários procedimentos estáticos. É isso mesmo. O pessoal aí resolveu reclamar, postar na internet, assim que... Ah, pra que tudo isso? Já que aí tinha um corpo tão lindo, boca tava perfeita. Porque ela foi mexer nisso tudo. Esse distúrbio de imagem, a busca incessante por padrão inalcançável. É triste, escreveu aí um fã. E ela reagiu dizendo, né? Olha, eu mexi porque eu quis. Povo chato, me deixa ser feia em paz. Ela disse, soltou nas redes sociais. Isso tudo aí, né? Então vai deixar ela ser feia em paz, ué? Então, só que aí a gente levanta uma outra coisa, né? Por que que é que tem esses milhões de padrão de beleza? Será que alguém escreveu o manual como ser bonito, como ser bonita? É verdade. Ou qual é a circunferência do rosto para se considerar uma pessoa bonita? Pois é, né? Existe esse estudo, você tava falando, né? Que existe um estudo aí que determina se a pessoa é bonita ou é feia, não é isso? Existe, Vini. Existem cientistas que estudam isso. O fato da afeição da pessoa ser considerada bonita, ser considerada feia. E eu vou falar um negócio pra você, hein? Tem um ator aí que ficou com 91% de perfeição no rosto. Ah, é? Segundo os cientistas, menino. Sério? Aham. Quem que é? Aí tem o segundo lugar e tem o terceiro lugar. O primeiro lugar é o Henrique Caveu, querida. É o Henrique Caveu, esse é o primeiro? Não, esse é o segundo lugar, perdão. Primeiro é o Robert Pattinson. O Robert Pattinson. Pra quem não sabe, é o novo Bruce Wayne aí da franquia Batman. Ele que ficou muito famoso o mundo inteiro por interpretar o vampiro... Edward. Edward, no Crevoso Clube, eu não lembrava o nome. Menina, e ele foi considerado o cara mais padrão do mundo, mais bonito na circunferência do rosto, gente. Eu estou pasmem, porque se você olhar o rosto dele, realmente, ó, as orelhas retinhas, o olho retinho, o nariz também bonitinho. A boca também cuidadinha, a testa. Mas ele tem o nariz torto. Ele tem o nariz torto? Você achou, Vini? Ele tem o nariz torto. Eu acho que esse torto é o correto. Segundo os cientistas, esse tortinho do nariz é o correto. Não bem que ele ia fazer o nariz pontiagudo, não, gente, achando que isso daí é certo. O nariz dele é meio... não, torto pro lado, eu estou falando. Torto pro lado. Você já viu que o nariz dele é meio torto pro lado? Ai, que horror. Eu vou procurar uma foto aqui e vou mostrar pra você como o nariz dele é meio... Eu estou vendo aqui, mas é poucos milímetros, torto pro lado. Mas é visível. Ai, gente. É visível. Aí, o segundo lugar ficou com quem? Com o Henry Cavill, né? Isso. Ele que é o novo super-homem do mundo aí da DC Comics. E quem que é o terceiro lugar? Terceiro lugar é Brad Pitt. Brad Pitt. Eterno galanzão, Brad Pitt. Não, não é terceiro lugar, mas ele tá na lista nos tops, entendeu? Tá na lista. Ele, o Bradley Cooper, o Henry Cavill, não tem nenhum anônimo, né? Não tem nenhum pobre, só hippie famoso. Então, né? Ah, pela madrugada, gente. Mesmo porque a partir do momento que esse cara entra na lista, ele deixa de ser anônimo, né? É verdade. Vai virar famoso. Por exemplo, né? Já pensou se a Pedrita Hansa entra no ramo das mulheres mais bonitas? Como assim, Vini? Já pensou super-tranquilo. Uma possibilidade que pode acontecer. Eu acho pouco provável. Ah, por favor. Saúde, Pedrita. A Pedrita tá meio doente ainda, gente. Ai, gente. Obrigado. Olha só, mas a gente pediu pra nossa audiência mandar as mensagens aqui pra gente. No 991271027 com a foto. Porque a Pedrita vai analisar se você é bonito, se você é feio ou feia ou bonita. De acordo com os padrões de beleza da Pedrita. Tá bom, eu ia falar de acordo com os padrões científicos, mas se for meu padrão... É científico? Você vai analisar? Aham, óbineira, porque eu sou científica. Ah, sério? Aham. Cientificamente incorreta, né? Para, eu faço Telecurso 2000. Tá, tá bom então. Então o pessoal tá mandando as fotos no 991271027. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as imagens na plataforma 360 pra quem tá assistindo a gente ver também. Pra Pedrita poder julgar e dizer se é pessoa bonita ou é feia. É, segue medo. É medo? Medo das fotos mesmo. Você tá com medo... Ah, Brasil. Você tá com medo de ser julgada? Não, eu tô com medo das verdades que eu vou falar. Ah, tá bom. Daqui a Uau, Vivaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. E agora chegou o momento de mais um quadro do Uau, Vivaço. Pedrita e o padrão de beleza, senhoras e senhores. Tá bom, vai. Você que estudou, cientista, fez toda essa análise na estética das pessoas, você vai fazer essa análise pra ver se a pessoa é bonita ou é feia, pode ser? Talvez. Na verdade, eu estudei os memes do Twitter, tá? Só que te corrigiu. Vamos lá, então. Olha, vamos começar com a Bruna e Stephanie. Bruna e Stephanie. No cantinho ali da tela, tá vendo? Vai aparecer só no cantinho. Só no cantinho. Olha, ela fez um carão, uma selfie, né? Isso é isso, viu? Essa é daquelas que faz cara de emburrada. O pessoal perguntar o que foi, né? É. Mas tá bonita, às vezes emburrada tá melhor do que sorrindo, né? É. Então vamos lá, 90% de beleza. Ai, vamos lá, tem mais um aqui, ó. O Dutra. Vai, vamos ver a foto do Dutra. Vamos ver o Dutra, ele tinha uma foto de lado, dentro do carro. Mostrando o corpo de lado. Parece até que foi pego na polícia, né? Nossa, por quê? Ai, gente, essas fotos de perfil. Fotos de perfil, literalmente perfil, né? Não, só por causa da barba degradê, 95% de beleza. Olha, nossa. Se tirar a barba, desce pra 17. Nossa, Pedrita, o que que é isso? Ai, que delícia. Vamos lá, pra mais um. Esse aqui é o Fabiano. Vai, Fabiano, vamos ver, Fabiano. Pela madrugada, ele já fez careta mandando foto aqui, né? É, fez careta, quero ver analisar esse. Não, ele já fez careta porque ele já sabe qual que vai ser a resposta, né? Fabiano. Curta do jeito que você é mesmo, meu lindo. O mundo não tem nada a ver com isso, não. Fazer o quê, né? 70% de beleza. 70%. Vamos ver aqui, ó. A Karen Aline. Deixa eu ver a Karen. Olha que chique. Corpo de perfil, né? A foto, ela tirou numa loja. Não parece, aham. Um monte de bolsa lá atrás. É o pobre quando vai no centro ver aquele espelhão na loja, não quer passar despercebido. Tá lindo, ó. 50% de beleza. Se por acaso você comprar uma Lamborghini, sobe pra 99. Nossa, Pedrita. É dica. 50 não é nem metade, Pedrita. Pra você ver como um carro faz a diferença. Poxa vida. Vamos ver mais uma aqui, ó. A Marcinha. Marcinha Fernandes. Essa aqui diz pra relevar porque ela já é mãe, trabalha e tal. Olha, deixa eu ver. Mas antes, deixa eu escutar uma música em homenagem à Marcinha. Eu tenho um ex chamado Marcinho, aí eu fiz uma música pra ele que é assim, ó. Marcinho, você foi ingrato, me levou pro Matiz a Virgeno. Ô, bota, cheque, tá, 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 tá. Eu adorei Marcinha. 70% de beleza, tá na média. 70% de beleza. É a média de uma escola particular. É isso aí, olha só. Vamos ver. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Essa aqui é a Marlene Pietro. Deixa eu ver a Marlene. Olha que chique ela escorada no sofá, assim, e aí tira o foto meio que de lado, né. É, dá pra ver que ela tá com blusa de frio, né, porque tá friozinho. Dá pra ver que ela tá toda o natural, né. É o natural, sem filtro. Natural ganha pontos. Ganha pontos? Mais do que os outros, tá bom. Qual que é a nota, então, da Marlene? 17%. Não, pedrita, que que é isso? Ai, pedrita, brincadeira. É, 70% ela, gente. 70%? Olhando assim, de relance, é 70%. Se ficar olhando muito, baixa pra 17%. Pedrita. Vamos lá, vai mais um aqui, ó. Essa aqui é a Soledad. Ela disse que tem 60 anos. Deixa eu ver a Soledad. Olha que chique. A pessoa, quando coloca a idade, é porque quer um elogio a mais. Eu não acho, eu acho que… Bom, eu não posso falar nada, é você que tá julgando. Por que que você não pode falar? Não, eu ia falar… Não, porque quem julga é você. Eu ia falar que eu gostei do penteado dela, super estiloso. Chique, o cabelinho de lado, né. Aham. Ai, maravilhosa. Aqueles óculos que vai no sol, fica escuro. Aham, é. Como é que chama? É, pelo jeito ela acabou de sair do sol, né. É. Ah, eu adorei, eu vou dar 60% na sua foto. 60%, só que eu falo a idade, se não falasse ia ser 95%. Nossa Senhora, Pedrita. Vamos lá, último. O Washington. Pela madrug… Ai, gente, o Washington. Ai, gente. Tá ligado na Blink 102. Então, deu o meu horário, Washington. Não vou estar podendo falar, tá bom? Vai, larga a mão, fala assim. Não, ele é bonito até. Ele é bonito. Eu adorei ele. E eu nem tô mentindo quando troco de voz. Não, não tá não, né. 90% Washington. 90% não, agora fala real. 10%. 10%. Ardenino, para. Trinque. 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 Obrigado.